E aí família querida, muito bom dia, gente amiga, gente querida, bom dia Araraquara, depois do feriadão municipal, estamos chegando para fechar a semana aqui no nosso Bom Dia Araraquara, Balda News com toda a família, com o capitão Balda, com o Zeca, com a dona Candinha e com o nosso assessor no comando aí dos botões eletrônicos da nave Balda News. Ô gente, Campeonato Brasileiro caminhando para a reta final, aliás, fim de semana não tem rodada, daqui a pouco vou explicar. Ontem tivemos a sequência da competição, na quarta-feira, ontem não tivemos o nosso jornal por conta do feriado, o Corinthians perdendo, apresentando o técnico Ramon Dias, o Corinthians que perdeu para o Vasco 2x0, segue na zona do rebaixamento em 17º lugar. Resultado realmente preocupa o Corinthians de técnico novo, vamos ver o que o Ramon Dias agora vai fazer, trabalho ele tem e não é pouco não, vocês concordam comigo, eu acho, o Corinthians realmente, tirando ali o Garro, o Wesley, acho que o Ranieri, o restante do time é bem abaixo daquilo que é o tamanho, o gigantismo do esporte clube Corinthians paulista. Vamos ver agora, começa o trabalho Ramon Dias no timão. Aí nós tivemos ontem destaque para a vitória do Palmeiras, 3x1 sobre o Atlético Goianiense no Allianz Parque, resultado que leva o Palmeiras para a segunda colocação com 33 pontos, só que é um detalhe interessantíssimo no campeonato, olha o campeonato que maluco que está agora, claro que isso aí só vai valer no fim, mas nesse momento Botafogo e Palmeiras estão empatados em pontos, mesmo número de jogos, mesmo número de vitórias, o mesmo saldo de gols, e o Botafogo é líder, Balda e galera, porque tem dois gols a mais, marcou 27 e o Palmeiras marcou 25, olha só, uma liderança nos gols marcados, um dos últimos critérios de desempate, que campeonato! Também lembrando que o Flamengo, o Botafogo ganhou do Vitória lá em Salvador 1x0, o Palmeiras 3x1 no Atlético Goianiense, né? E o Flamengo perdeu em casa para esse bom time do Fortaleza, que entra ano, sai ano, está lá o Fortaleza incomodando, fazendo boas competições, ganhou do Flamengo 2x1 no Maracanã, o Flamengo caiu para o terceiro. O São Paulo, que estava embaladíssimo, vinha aí de quatro vitórias seguidas, perdeu para o Atlético lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, 2x1, resultado que deixa o São Paulo em quinto lugar, mas em relação aos primeiros colocados aí, seis pontos de diferença. É a situação de momento, Botafogo 33, Palmeiras 33, Botafogo pelos gols marcados em primeiro, Palmeiras segundo, Flamengo em terceiro com 31, o Bahia em quarto, né? O Bahia também está na briga ali, com 30, e o São Paulo com 27, os cinco primeiros aí. Depois tem o Cruzeiro também, Cruzeiro com jogo a menos, pode ganhar a posição do São Paulo na tabela. E para completar, só lembrando que não teremos rodada da Série A do final de semana, por causa das finais da Copa América entre Colômbia e Argentina, e da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. Domingo à tarde, Espanha e Inglaterra. Domingo à noite, a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. E lembrando, né, turma? Hoje tem o segundo jogo da Série Melhor até de 5, na final da Liga de Basquete Feminino. Primeiro jogo, as meninas do César Araraquara lutaram muito, comandadas pelo nosso Júlio Camargo aí, resultado na prorrogação, 70 a 65 para o Sampaio Basquete. No tempo normal, empate, 62-62. Hoje tem o segundo jogo, também lá em São Luís do Maranhão, no ginásio Costa Rodrigues. O terceiro jogo é quarta-feira que vem, no Gigantão. Torcer para as meninas do César ganharem hoje e empatarem a Série A, que nesse momento tem a vantagem do time maranhense, com uma vitória a zero. Tá bom, turma? Vou ficando por aqui, hein? Ferroviária joga segunda-feira, segunda-feira a gente fala da nossa locomotiva na Série C. Grande abraço, bom final de semana para todo mundo. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço, capitão!